Bom dia, BR381, anel rodoviário de Coronel Fabriciano, em Patinga, né? Saindo agora aqui de Coronel Fabriciano, com sentido a Bahia. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Hoje é 23, né? É, hoje é 23, 23 do 3 de 2024. Exatamente. E saindo aqui agora, né, do rodoviário, um trânsito muito congestionado, muito trânsito, né? Nessa manhã, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu mais uma vez, mais um dia estarmos aqui, né? Senhor Deus, soberano Pai, no poder que há, no sangue do poder, eu quero Te agradecer. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tenha feito, Pai. Obrigado que o Senhor tem nos honrado todos os dias da nossa vida com aquela oportunidade que o Senhor sempre está dando, para que nós possamos estar aqui, adorando e exaltando o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. E a Tua Palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, assim, eu quero confessar o Teu Santo Nome, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está me ouvindo, no coração de cada um que está me assistindo nesse momento, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo a minha voz, que a minha voz seja a Tua voz entrando na mente, na alma e no espírito dessa pessoa, para que ele possa ser liberto, Pai, de todo tipo de maldade, de todo tipo de infundade, de todo tipo de enfermidade, que ele seja liberto, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua Graça esteja sobre eles, através dessas palavras, através da minha voz, porque assim a Tua presença, Pai, se faz em mim, na minha vida. Então, eu quero entregar as Tuas mãos, Senhor, o domínio de todos, de todos eles que estão me ouvindo. Eu quero entregar as Tuas mãos, Pai, a minha ida, a minha volta, a minha permanência, na viagem. Que o Senhor esteja comigo, Pai, abençoando o sábado, Pai, trabalhar comigo, abençoando os clientes, abençoando aqui na estrada, Pai, todos os colegas, os companheiros que estão na estrada, independente de automóvel, independente de caminhão, ônibus, todos eles, porque eles são seres humanos. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor toque no coração deles. Vai abençoando a cada um deles, para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Oh, Deus, entrego nas Tuas mãos, porque eu não posso fazer, Pai, mas o Senhor pode. O Senhor tem poder, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. Eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero entregar nas Tuas mãos também, Senhor, a vida daqueles que pediram me orar por eles. Aqueles que pediram para me interceder por eles. Eu intercedi por muitos deles, Pai, essa semana. E o Senhor mostrou o Seu poder, o Senhor mostrou a Tua glória, trazendo aí um refrigério, a cura, a transformação. Aqueles que fizeram cirurgia, Senhor, estão satisfeitos, estão alegres, estão tranquilos e seguros nas Tuas mãos. Confiante em Ti, porque o Senhor fez maravilhas na vida deles. E assim, Senhor, eu peço ao Pai, em nome de Jesus, continua abençoando a cada um deles. Aqueles que pediram para me orar por eles, aqueles também que eu prometi orar. E assim, que o Seu nome seja glorificado aqui na terra e canto no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui agora passando pelo anel do aviário, né? Quase chegando em Patinga, né? Mais uma vez eu vou fazer esse registro aqui. Porque, olha, você vê que um monte de carro, olha que pilha de carro. Todo mundo subindo aí. Eu creio que isso também reflete um pouco do feriado que vai ser fim de semana que vem, né? Aqueles que estão indo para o Nordeste aí, aproveitem e vão agora, né? Esse fim de semana. Vão ficar lá, tiram uma semana, né? Para ficar lá com a família. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos eles. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eles estão aí seguindo seus caminhos com as suas famílias. Mas que a Tua Graça, que a nuvem, que a chequenade de Deus, proteja cada um deles. Proteja os seus patrimônios, proteja os seus automóveis, proteja a vida de cada um deles. Que o Senhor possa proteger para eles que possam ir e voltar. De parte da segurança das asas do Senhor. E de parte da nuvem da glória do Senhor. Eles estão guardados. Porque aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele se sente seguro, se sente tranquilo, se sente relaxado. Porque ele sabe que tem um Deus que cuida no mínimo dos detalhes da Tua vida. No nome de Jesus. E sendo assim, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham, em primeiro lugar. Eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre comigo. Estão sempre junto comigo. Estão sempre participando dos meus vídeos. Estão sempre participando dos meus vídeos. Estão sempre participando aí, deixando aí seus likes, comentários. E eu agradeço a Deus porque eu sinto muito feliz. A verdade é essa. Eu sinto muito feliz de ter vocês aí na minha companhia todos os dias. Porque todos os dias eu estou colocando vídeo. Todos os dias eu estou comunicando com vocês. Alguns que tem meu WhatsApp. E todos os dias a gente dá um bom dia, dá uma boa noite. Quando eles estão em apuros. Eu geraldo ora por mim, ora por minha filha, ora por minha esposa, ora... E eu estou orando, gente. Quando pede, eu sinceramente, de coração. Eu sinto a dor que você está sentindo. A verdade é essa. Então eu vou direto para o joelho e oro em tecido. E Deus está mostrando a sua glória. Ele está mostrando o seu poder. Ele está mostrando a função. Ele tem poder de cura. Ele tem poder de transformação. Ele tem poder de salvação. Ele tem muito mais poder do que nós pensamos. Porque Ele é Deus. Ele é Espírito. E nós somos carnes. Por isso que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como mil anos. E mil anos é como um dia porque Deus não é limitado ao tempo. E nós sim. Nós somos limitados ao nosso tempo na Terra. Porque nós temos o nosso tempo em marcado. Agora Ele não. Ele é o tempo. Ele é o próprio tempo. E Ele não tem limites para o tempo em Deus. Ele que fez. Ele que criou. Toda a sua palavra. Existiu todas as coisas. Então eu peço que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que nós possamos caminhar juntos. No poder que há no nome de Jesus. Meus irmãos, olhem aí os vagões de minério. De minério aí. A direita aí. Os vagões de minério que estão passando aí. Eu creio que deve estar indo para o Porto de Vitória. Eu creio que deve estar indo para o Porto de Vitória. Aí ó. São 360 vagões para duas máquinas puxadas. E é muito minério. Olha aí. É muito minério mesmo. Aí ó. Isso é um minério escória. Tem todo tipo. Agora esse aqui está parecendo mais escória. Porque o minério brilha muito. O minério bate o sol. Ou seja, ele brilha, né? Então eu quero deixar aí o meu abraço para vocês. Passando aqui agora em Patinga, né? Eu quero deixar um abraço para todos aqui de Patinga. De Coralão que eu precisava da minha cidade. De Timóteo. Marcos Grug, né? Marcos Grug, gente. O Grug, ele tem um canal também, né? Ele tem uma sempre a 381. Sentido Belo Horizonte aí. Já Guaraçu, Nova Era, Monlevade. Ele está sempre mostrando aí a região. Enquanto eu sempre estou mostrando para cima, né? Aqui em sentido da Bahia. E o nosso amigo Elias Sanz mostra sempre a 101 sentido Rio. Tanto vice-versa, né? Ele é de Linhares, né? Então ele está sempre lá na 101. E também na 116. Eu estava assistindo um vídeo dele aí que ele gravou a 116 até o Rio. Olha, meu amigo. Um abraço aí, viu? Um abraço especial para você, viu? Elias Santos. Eu acho ele praticamente um louco torto. Ele é um louco torto, gente, para falar, viu? Eu gosto de ouvir ele que ele fala igual um louco torto. E assim, louco torto de rádio, né? E assim eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pela vida de todos vocês. Inclusive, eu quero deixar um abraço especial também para o nosso amigo novo que fugiu aqui, gente. Mas deixa para lá. Depois eu lembro, né? Eu quero deixar um abraço especial aqui também, gente. Para o Jaime Valde, né? De Bicaraí. Eu vou passar aí, viu, Jaime Valde? Eu vou passar em Bicaraí. Que eu tenho em Itabuna. Nossa, essa vez, agora eles capricharam comigo, viu? Colocaram 21 entregas nesse caminhão. Para começar aqui em Minas, na Divisa Alegre. Começar a Divisa Alegre, Divisópolis, Conquista. Aí eu vou descer para Ibicuí. Ibicuí. De Ibicuí eu vou para Itororó, Ibicuí. Depois eu vou para Itabuna, Itabuna e Ilhéus. Ilhéus e Ilhéus, o Baitaba, o Baitaba, o Baitaba, o Baitaba, já que é. Então eu vou fazer uma maratona, né? Fazer uma maratona. Rapazes, regaçaram eu dessa vez, viu? Mas tá bom, tá regaçando eu. Porque o mês que vem é o último também, em nome de Jesus. Mês que vem é o último mesmo eu aqui na empresa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vou sair, vou cuidar dos meus negócios. E vou parar aí de ficar a entrega na mão deles, né gente? E a gente precisa trabalhar e tudo, mas a gente desgasta, né? Desgasta muito, muitíssimo. Principalmente no jeito que eles carregaram essa entrega aqui. Tudo bagunçado, isso dá em tristeza na gente. Então quando carrega tudo uma sequência bonitinha, a gente sabe o que vai chegar no cliente fazer. Aí você já sabe qual é o outro cliente que vai chegar lá e vai fazer. Não, você vai chegar lá, você vai ter que caçar pra tudo. Vai misturar isso aí, tudo vai bagunçar tudo. Chapa, fica bravo. E a gente fica lidando com pessoas e os clientes ficam reclamando. Porque a gente chega no lugar, a gente já chega abafado. Porque ali é carga e descarga, é centro e não pode ficar muito tempo. É uma confusão que vocês nem imaginam. A gente passa um desfoco por causa disso. Então eu quero, eu vou sair, vou descansar, vou ficar em casa, vou trabalhar pra mim. Em nome de Jesus, vocês podem ver aí os vídeos que eu coloquei aí. Que eu tô trabalhando em casa lá com as maquininhas, alugando as maquininhas. Meu aluguel, minha aposentadoria já saiu. E pra glória de Deus. Eu vou arranjar outros meios, eu tô orando a Deus, pra Deus mostrar um caminho. Para que eu possa pregar o evangelho pra vocês. Que a finalidade deste canal aqui também é mais o evangelho. E mostrar a estrada pra vocês. Que é muito bom a gente viajando, né? Igual a gente tá aqui, ó. E ouvindo a palavra de Deus. Isso vai entrando na memória, entrando no coração, na mente, no espírito. E vocês vão se tornando, assim, flexível, né? Ao poder de Deus na vida de vocês. Porque é tão gostoso, gente. Tão gostoso a gente olhar essas paisagens bonitas que Deus fez com as suas próprias mãos. Com a sua existência, através da tua palavra. E aí a gente ouve a palavra dele. É muito, muito satisfatório. Eu me sinto muito bem assim, tá? Eu me sinto bem. Por isso que Deus me colocou para fazer esse trabalho. Porque eu me sinto bem. Por que que Deus escolheu o Saulo de Taço? Transformou ele para Paulo de Taço. Deu outro nome dele, pra abençoar ele. E colocou ele para pregar os gentios. Pra que ele pudesse levar a palavra pra Ásia Central. Pra todo o Oriente Médio. Chegar até nós hoje. É por isso. Porque o Saulo de Taço, ele era pequenininho. Ele tinha um metro e cinquenta de altura. Um homem pequenininho. A cabeça gigantada. De tanto tomar pancada de satanás que batia nele, né? Eles prendiam, chicoteavam ele, prendiam ele. Fazia tudo com ele. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Porque ele mesmo disse, olha, não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Quer dizer, a gente está vivendo para Cristo. Porque ele teve um encontro com Cristo. Cristo trocou o nome dele de Saulo de Taço para Paulo de Taço. E agora ele não vivia mais para ele. Para Saulo de Taço. Mas ele vivia Paulo de Taço para Deus. Não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais o dono da minha vida. Mas Deus que habita em mim. O Espírito de Deus que habita em mim. Então assim, eu me sinto também escolhido para fazer essa obra aqui. Porque essa obra aqui, ela já ajudou muitas pessoas. Viu, gente? Ajudou muitas pessoas. E eu quero também me falar em ajudar as pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a ajudar essa família que ficou pilotada pelo marido que me partou no mês passado. Ontem mesmo, ela me ligou que estava precisando de um remédio com muita urgência. O remédio dela já tinha acabado. E ela estava sem dinheiro para comprar o remédio da... Da... Da diabetes. Né? Que ela é diabética. E ali, eu... Na hora, gente. Na hora. Eu não pensei duas vezes. Eu já transferi para ela para comprar. Aí, daí a pouco, ela mandou lá uma foto do remédio. Ela mandou... Ela mandou uma foto do remédio. Ela mandou... Ela mostrando, né? Que comprou o remédio. E aí, eu passei o dia para ela. Ela comprou o remédio. E graças a Deus. Tá? E nós estamos ajudando aí as pessoas que estão necessitadas, né? Pessoas que estão necessitadas aí de... É, pessoal, é desse jeito. Eles não estão nem aí. Se quiser, passa por cima, né? Porque aqui eu estou na minha faixa certinha. Eu tenho que segurar, né? Mas aí eles têm... Né? Eles... A gente tem que segurar. A gente tem que ter muita atenção, viu, gente? Senão, acontece mesmo, tá? Então, a gente tem que... Eu estou ajudando. Graças a Deus. E agradeço a vocês também. Que todos me ajudaram, viu, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que multiplica todas as bênçãos na vida de vocês. Que vocês foi a maior força aí para ajudar essa família, né? Em nome de Jesus. Ela mandou uma mensagem. Geraldo, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Porque fica dependendo das pessoas. E eu ainda não consegui me endireitar a minha vida ainda. Mas enquanto tiver... E eu falei com ela, olha, enquanto eu tiver... Enquanto eu tiver forças para te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, quando eu não tiver forças mais, Deus levanta outra pessoa. Deus levanta outra maneira de você sobreviver. Eu falei para ela dessa forma. Porque realmente, se nós confiarmos em Deus, Ele levanta pessoas. Agora, se nós não confiarmos, nós não cremos. Se nós não temos certeza de que Ele é o nosso Deus. De que Ele ajuda. De que Ele protege. De que Ele abençoa. De que Ele paz. Aí, o ser humano vai sofrer muito. Sofre muito. Sofre, mas sofre mesmo. Porque Ele não tem aonde pegar. É a mesma coisa de você cair em uma água, num rio. Você não tem nada que pegar. Não tem um galho. Não tem nada. Você vai sacrificar, sacrificar, sacrificar. E acabar afogando. Mas quando você tem uma confiança na vida. Eu vou cair lá, mas eu tenho uma corda para me puxar. Eu vou cair lá, mas eu tenho um galho para me segurar. E eu não vou afogar. Aí sim. Aí pronto. Quando você faz isso, você confia. Você é salvo. Você não é atingido por aquilo que vem para te atingir. Então, sendo assim. Ele, sendo assim. Nossa, eu já fiz até o para-choque. Mas foi batido no contijo. Foi batido. Pegaram ali o porta-mala dele. Pegaram o para-choque. Pegaram tudo ali. A gente está levando para a garagem. Belo Horizonte para arrumar. Então, eu peço a Deus que abençoa cada um de vocês. Tá, gente? E estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes. Sem Cristo Jesus. Nós estamos saindo aqui de Patinga. Minas Gerais. A 381. Cheio de lombada. Vocês vão ver aí. Cheio de lombada. Eu fiz um vídeo aí agora. Semana. Cheguei. Nem coloquei. Não parece que eu coloquei ontem, né? Coloquei ontem. Ontem que eu coloquei ele. Porque eu estava lá trabalhando. Trabalhando. Trabalhando lá em casa. Lá. Mais os meninos lá. E acabei me perdendo, né? Mas só que aí depois eu vi o vídeo aqui. Coloquei ele ontem. Coloquei essa noite, né? Chegando de lá para cá. Mas aí agora já estou saindo daqui para lá, né? Um abraço aí a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero deixar um alô aqui para algumas pessoas que eu lembro o nome, né? O José Eduardo, né? E a esposa Edna e a Júlia, a sua filha. Um abraço especial para ele. O Ronaldo Barbosa de Salvador. O Ronaldo Barbosa e o Geraldo Cardoso também. A Tatiana e o Valdo, esposa dela. Tudo de Salvador aí. O meu amigo Antônio Reis de Catu. E todos os seus funcionários aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? O Rodrigo Nogueira, do Roda do Nordeste. Alô você, Rodrigo Nogueira. Um abraço especial para você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí no poder que há no nome de Jesus. Amém? Um abraço, viu? Tamo juntos aí. Que Deus abençoe a cada um deles. Que nós possamos aí estar mais um dia na presença do grande e poderoso Deus. O Humberto Silva, né, gente? De Araci, mas mora lá em Pertioca, São Paulo. Um abraço especial para o Humberto Silva. Que Deus abençoe ele também. Que a graça de Deus esteja com ele. E falar em Araci, gente, eu tenho também lá o Rosivaldo Góes, né? Rosivaldo Góes, ele é de Araci. O Ros do Táxi, o menino de Araci, como ele gosta de ser chamado, né? Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe ele também. Eu quero também deixar um abraço especial para o Zé Américo. Ele é de Sergipe, mas mora no Rio de Janeiro. Ele, a Luiz de Irmandeiro, mora lá também. A Maria Morena, Irmandeiro, que mora em Aracaju. Deus abençoe toda essa família maravilhosa. E Deus abençoe também o Carlos Dantas e Luciane Dantas, de Aracaju. Está sempre junto comigo, gente. Está sempre junto, todos os dias. Inclusive, a Luciane fez uma cirurgia dos olhos aí. É a mesma que eu fiz. E ela está bem, para a glória de Deus, né, Carlos? Carlos Dantas, um abraço especial para essa família que faz parte da minha vida. Faz parte do meu DNA, gente. Nós estamos juntos, tá? Que Deus abençoe cada um deles, em nome de Jesus. O meu amigo José Jair, evangelista. Ele que é de Piauí, mas mora em São Paulo. José Jair, gente, está sempre junto comigo, todos os dias. Ele também fez uma cirurgia, para a glória de Deus. Diz ele que está muito bem. Ontem ele mandou mensagem. Todo dia a gente entra em contato. Ele falou que está muito bem mesmo, da cirurgia. O meu amigo Ademir Alves, lá de Rui Barbosa. Mas, porém, mora em São Paulo, lá em Santa Mária também. Diz ele que está muito bem também. Fez a cirurgia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós oramos, intercedemos, buscamos, entregamos na mão do Senhor. E Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscar-me e achareis. É, buscar-me e achareis. Quer dizer, aquele que busca de todo o seu espírito, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com muita fé, com muita garra, com muita certeza, este que busca encontrará, achará. Buscar-me e achareis. E me encontrareis, né? Ou me encontrareis, é a mesma coisa. Então, que Deus abençoe a cada um aí. E nós estamos juntos aí, buscando no Senhor. Porque é no Senhor que nós podemos estar seguros. É no centro da vontade de Deus. É que nós estamos seguros e firmes na graça do Pai. Amém? E assim, eu vou continuar aqui, mandando um alô especial também. Para o Claudio, né? De Campo Limpo. Ô Claudio, um abraço especial para o Claudio. O Claudio, ele tem um sítio aí, depois de Anagé, né? Ele é mecânico, é chefe da oficina da mecânica de uma empresa de ônibus, lá em São Paulo. Que Deus abençoe ele, que a graça de Deus esteja com ele e com toda a sua família. Meu Claudio, um abraço especial para você, meu querido. A Sibonei, né? A Sibonei, esposa do nosso amigo Sérgio. Ele é de Pernambuco, mas mora em Guarulhos. Ô meu amigo, um abraço especial para você. Um abraço especial para o Sibonei. Um abraço especial para toda a família. E que o Espírito Santo de Deus derrama a graça e bênção para a vida de cada um de vocês aí. Para poder que há no nome de Jesus, tá? Eu quero deixar também, gente, um abraço especial para o... O Jessival. Ele é de Ixu, perto de Serrinha, né? Mas mora em São Paulo. Jessival, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí. E nós estamos juntos, que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? O Elenilson, o Elenilson Rocha, o Pato Feio. Ele é lá de Santo André, São Paulo. Um abraço especial para o Elenilson. Que Deus abençoe ele também, toda a sua família. Um abraço especial também para o Vinderes. Vinderes, né? Vinderes, Paulino. Ele é de Cachoeiro Tapimirim. É Cachoeiro do Pajéu, né? A esposa dele é de Cachoeiro do Pajéu. Ele tá lá ainda passeando, né? Um abraço especial para ele, para a esposa, para toda a galera aí. O Carlos, de Pedra Azul, mas mora lá em São Paulo também. Tem um outro aí que mora em Paracatu, acho que é Antônio. Eu esqueço o nome dele. Um abraço especial também, viu, meu amigo? Um abraço. Deus abençoe você aí. E tamo juntos aí, viu? O Anderson, gente, lá de Camacã. Eu estive com ele lá, né? Um mês passado, né? O Anderson. Encontrei com ele lá. Um abraço especial lá em Camacã. Um abraço especial para ele. O Benício de Vitória Conquista. Ô, Benício. Um abraço aí, viu? Vou estar aí segunda-feira à tarde. Eu creio na segunda, terça de manhã também. Vou estar, viu? Porque eu vou fazer as entregas do centro aí na terça de manhã, se Deus quiser, tá? Um abraço especial para você. Que Deus abençoe você, meu irmão. O Cassinho Lemos, né? Caminhoneiro. Lá de Itaboraí, Rio de Janeiro, viu? Um abraço especial aí para o Cassinho Lemos. Manuel Dias, de Cerqueira, de São Bernardo do Campo. Manuel Dias, um abraço, viu, meu querido? Nós tamo juntos aí, tá? Um abraço especial para o Manuel Dias, lá de Cerqueira, lá de São Bernardo do Campo. Ele, toda a família, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês aí. O poder que há no nome de Jesus. É, gente, a estrada hoje tá cheia, viu? Tá bem movimentada, viu? O Francisco de Assis, lá em Osasco, né? Deus abençoa ele, o Francisco de Assis. Seu filho João Paulo, tua esposa também. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa que tá sempre junto comigo. O Messias também, que é do Terapia na BR. Messias, sua esposa, sua filhinha. O Israel, né? O Israel também, a Ana, a esposa dele. E o Tiaguinho. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa aí, que tá sempre junto comigo também. Que Deus abençoe. Tive a graça de conhecê-lo, né? Eu quero deixar também uma lua especial aí para o Edson, lá de... O Edson, lá de... União dos Palmares, na Lagoas. Mas mora em São Paulo também, viu? Deus abençoe vocês aí, viu, gente? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí. A Elisângela de Aracaju, um abraço especial. Toda a galera de Aracaju que me acompanha aí, que tem vários, né? Itabaiana, Aracaju, Itabaianinha, tudo. Um abraço especial para toda essa galera aí. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um. Boa, viu? A estrada é tão boa, gente, aí. A estrada é tão boa que até... Até o aparelho caiu, tá vendo? É isso aí, ó. Só um minutinho aí. Deixa eu colocar na ordem aqui. Aí, ó. Voltar de novo, aí. Não posso perder esse vídeo, não, né? Um abraço especial aí. Eu que já mandei um alô para todo mundo. Já fiz a minha oração. Não posso perder esse vídeo. Perdão aí, tá, gente? É porque a estrada tá muito boa, tá? É, ela não tem lombada, não. Ela sacode é tudo mesmo, viu? Eu tenho que ficar atento aqui, senão vai cair de novo. Aí, ó. Olha essa lombada, ó. É muita lombada. Então, aí a trava vai soltando, né? A trava do suporte vai soltando aí. Não aguenta o balanço. O peso, né, do aparelho. Aí cai, entendeu? Mas, de qualquer forma aí, me perdoa aí, tá? E mais perdoa aí é a vergonha da estrada, né? Vergonha da estrada. Porque não precisava ter tanta lombada assim, né? Vocês vão vendo aí, olhando aí direitinho, vocês vão ver a lombada, tá? Então, eu quero deixar aí um abraço especial pra toda essa família maravilhosa. O Décio Santos, né, de São Paulo. Ô Décio, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo. O Luiz Carlos, de São Paulo, também. Luiz Carlos tá sempre junto comigo. Aí, ô Luiz, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aí pela sua presença aí no meu canal, viu? Nossa, muito bom, viu? Eu fico alegre, muito satisfeito quando eu vejo as mensagens de vocês. Por isso que eu respondo todas. Vocês podem observar, gente, que eu não sei. Vocês que acompanham outros canais, eu não sei, né? Mas, não é por causa da quantidade. Mas tem gente aí que tem menos do que eu. E aí eu vejo aí que eles não respondem. Só visualiza, né? Aquele coraçãozinho, quando a gente visualiza, aparece aquele coraçãozinho vermelho lá, né? Então, eu creio que... Eu não, eu tenho o maior carinho, enquanto eu puder. Eu tiro tempo, gente, à noite. Em vez de eu dormir, descansar, eu tiro esse tempo pra me responder. Às vezes já passou dois, três dias ou mais, mas eu respondo, entendeu? Respondo com todo carinho, com todo respeito, viu? Porque eu considero vocês como minha família. É por isso. Não é uma pessoa qualquer, não é simplesmente um seguidor. Não, eu valorizo as pessoas. Eu valorizo muitas pessoas, tá? Inclusive as pessoas que me acompanham aqui. Estou sempre orando, buscando em Deus, através da vida de vocês, que eu não conheço pessoalmente. Mas Deus, que tem o poder de sondar a mente e o coração, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece... Deus conhece a sua necessidade. Ele conhece aonde há fraqueza de vocês. Ele conhece aonde vocês estão corretamente fortes também. Ele conhece todas as coisas. Então, assim, eu oro e entrego na mão Dele, porque eu não tenho o poder de ser onisciente. Mas Ele é onisciente. Com todo poder, com toda a sua glória, Ele sabe todas as coisas, tá bom? E... Eu quero deixar também um abraço especial também para o... Deixa... Tem hora, gente, que eu começo a falar aqui, mas eu tenho que parar um pouquinho para me prestar atenção na estrada também, né? A Lúcia Santana, né? Ela... Um abraço especial para ela. Ela que pediu para orar aí para a irmã dela. Diz ela que agora a irmã dela está bem, graças a Deus. Toda a família está bem, tá? E que Deus possa abençoar e continuar abençoando vocês, viu? O Luciano, né? O Luciano também. O Luciano, ele mora em São Paulo. Ele que é instrutor de ônibus lá da empresa. De ônibus, né? Mas saiu da empresa. Mas ele já está correndo atrás de outro, né, Luciano? Que Deus possa abrir as portas do céu sobre você e derramar a bênção em você entrar em uma outra empresa. Porque quando a gente acontece essas coisas assim, nós temos que agradecer a Deus. Porque Deus tem uma coisa melhor para nós. Quando a gente é confiante em Deus. Quando você é servo de Deus e confia inteiramente nele. Você tem... Eu, pelo menos, eu tenho uma visão assim. Tudo que acontece tem um significado na minha vida. Tudo que acontece tem um mover de Deus na minha vida. Se foi ruim para mim hoje, porque eu sei o que vai vir é melhor. É melhor do que eu tenho atualmente, tá? Eu vou sentir o peso, vou sentir a tristeza, vou sentir... Mas só que o que vai vir é melhor, tá bom? E eu quero também deixar um abraço especial aí para a Juliana, né? Ela é lá de Genipapo, depois de Monte Santo. O Luciano, o Banos, né? O Luciano mandou um abraço para ela lá, para a Juliana, viu? Juliana, um abraço, viu? Através do Luciano aí, viu? Paulo César de Aracaju. Ô, Paulo César. Um abraço especial para ele. Ele está sempre me acompanhando aí. Está sempre me... Está sempre me acompanhando. Sempre assistindo meus vídeos aí. Sempre deixando like. Muito obrigado, viu, meu querido? Muito obrigado mesmo por continuar orando por vocês. E que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês aí. No nome de Jesus, amém? Juarez, bispo também de Praia Grande, São Paulo. Juarez está sempre junto com a gente também. Muito obrigado pelo carinho, pelo companheirismo. Muito obrigado pela presença aqui nos canais. E seja bem-vindo, viu, Juarez? Sempre será bem-vindo, viu? O Edmilson também de Queimadas, né? Mas more lá em Taim, Paulista. Um abraço, Edmilson. Deus abençoe você, meu irmão. O Edson Ferreira, né? O Theo, né? Um abraço especial pra ele. Manuel Pereira Coelho. Ô, Manuel, um abraço, viu? Deus abençoe o Manuel Pereira Coelho. O Nilson, o Nilson Ferreira. O Deonício. Um abraço. O Deonício é lá de Vitira, viu, gente? Perto de Brumado ali. Um abraço especial pro Deonício e toda a sua família. E falar em Brumado também tem o Sidney Coqueiro, né? Tem o meu irmão Valdir. Ô, meu irmão Valdir. Um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí no nome de Jesus. Amém? Olha um caminhão nosso aí, ó. Olha o Rony. O Rony Elf. É, Deus abençoe o Rony. Ele tá chegando. O Israel, gente, de Oliveira. Ele é de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço especial pra ele. O Juarez, bispo de Itabaiana. Ele é lá de Sergipe, Itabaiana, Sergipe, né? Ele mora em Praia Grande, São Paulo. Um abraço especial aí pro Juarez. Que Deus abençoe ele também. Que a graça de Deus esteja no coração dele, viu? Então, gente, eu quero deixar um alô também pro Zé Galinha. Ele mora em Belo Horizonte, né? Na região de Belo Horizonte. Mas ele é de São João ali. Próximo em Itaubim, né? Município de Itaubim. Um abraço especial pra ele. Ele manda um alô especial aí pra dona Hermina, que tem 73 anos. Um abraço especial pra irmã dele, que aí entrou no meu zap. Tá sempre em comunicação comigo também. Toda a família, né? Que a graça de Deus esteja no coração de cada um deles. E também não posso esquecer também do Beto, né? Do Betinho, né? De Pontos Volantes, Carlos Alberto. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Toda a sua família. Deus abençoe também o Betinho de Itaubim. O pai. Um abraço especial pra toda essa galera aí. Que tá sempre junto comigo aí, viu? Que a graça de Deus esteja no coração de cada um. E que nós possamos nos tornar um só. Em Cristo Jesus, amém? A Vânia, Lúcia Pereira, né? Deus abençoe a Vânia. É, José Peixoto, de Pernambuco. Mas mora em São Paulo. Um abraço especial pro José Peixoto. Deus abençoe a ele. Em nome de Jesus. O Reginaldo Garcia, de Carapicuí. Boa, Reginaldo. Um abraço, viu? Esse tá sempre junto comigo também. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo companheirismo, tá? A esposa Iboneide, né? E a filha dele, a Cíntia. Um abraço pra toda essa família aí, gente. Que tá sempre junto, viu? Pedro Gonçalves também. Alô, você. Um abraço, viu, Pedro? José Minha, né? O Heleno Gomes. Essa galera toda aí que tá sempre comigo aí, gente. Não tem como eu... Não tem como eu num... Cristiano também, de Buenos Aires, né? Ali próximo de... De Limoeiro, no Pernambuco. Mas ele mora lá em Tiradentes, São Paulo, viu, gente? Um abraço especial pra ele aí, tá? O Ailton e a Vânia, do Terapia. Ô, Ailton! Ailton, eu recebi lá os adesivos, viu? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Guardeiro com carinho, tá? Guardeiro com carinho pra mim colocar na caminhonete que eu comprar. Se Deus quiser. E eu tô a caminho aí pra mim comprar uma caminhonete. Mas isso aí vai ser depois de maio, né? Junho. Porque aí eu vou, né, sair da empresa e tal. Pegar o meu acerto e pegar uma economia lá e comprar. Uma caminhonetinha mais usada, mas, né, pra mim trabalhar também, né? Pra mim fazer o meu trabalho lá, puxar minha carretinha. Levar as máquinas, pitorneira, andames. Eu estou, né, estou mexendo lá pra mim. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vai dar certo. E aí eu vou colocar ela, né? Eu vou colocar esse adesivo na caminhonete. Se Deus quiser, tá bom? Um abraço especial. Muito obrigado, Guaílton. Você, a Vânia, sua esposa. Que Deus abençoe vocês todos. Seus filhos, tá? Todos aí que deram a força. O irmão Antônio, lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Um abraço especial pra ele. Alô, você. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe, viu? Que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus. E pra toda a sua família, viu? O Manuel Dias Serqueiras também, de São Bernardo do Campo, né? Um abraço especial pra ele. O José Pedro, tatuapé. Um abraço especial pro José Pedro. Que Deus abençoe também. Que a graça de Deus esteja no coração dele, né? O Ronaldo Alves, de Guarulhos. Ô, Ronaldo. Um abraço, viu? Tamo junto aí, meu querido. Tá sempre junto o Ronaldo, né? O Givaldo Oliveira. O Givaldo, ele é do Terapina BR. Mora no Rio de Janeiro. O Givaldo, um abraço aí, meu carinho, meu carinho, meu respeito a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu, Givaldo? Tamo juntos, viu? O Vavá, gente. Amigo do Edmundo. Ô, Vavá. Ele é lá de livramento, né? Da região ali, interior, né? De livramento, Nossa Senhora. E a esposa dele também entrou no meu canal ontem. Eu até respondi aí, né? O comentário dela. Um abraço especial pra toda essa família maravilhosa. Que tá sempre junto conosco, né? Um abraço aí, viu? Deus abençoe toda essa família maravilhosa. Tanto do Vavá, quanto do Edmundo, né? Edmundo que tá sempre junto. Ele é mototaxista lá em... Em Livramento, Nossa Senhora, né? Ele é mototaxista. E o Vavá também é mototaxista também. Só que ele mora mais no interior, lá de Livramento. Não é mesmo? Um abraço, viu? É, já a chuvinha tá começando a vir de novo, ó. O Jove, gente, de Ilha Bela. De Ilha Bela, São Paulo. Um abraço especial pro Jove. Tá sempre junto aí, né, Jove? Um abraço, viu? Um Deus te abençoa. O Eduardo de Capão Redondo. O Eduardo tá sempre junto também, viu? Um abraço especial pra você, meu querido. Tamo juntos aí, viu? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá? Gente, essa estrada tá cheia de lombada, mas cheia mesmo. Observa pra vocês verem aí. E a vibração também no aparelho, vocês vão ver, né? O Teófrio, gente, lá de Pilar. Ô, Teófrio, eu tô orando pra você, meu querido. Tô orando pra você, pra sua família. Não esqueci, não, tá? Eu anotei aqui. De madrugada eu tô levantando um clamor pra você, tá? E que Deus possa te abençoar, meu querido. Deus abençoa você e que você restaura tudo aquilo que você pediu para clamar a Deus, tá bom? Deus vai restaurar tudo, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque nós temos que crer, gente. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus na nossa vida, tá? A verdade é essa. Então, se nós não cremos, nós também não vamos ver, né? Porque Deus não é obrigado a fazer aquilo que você não crer, aquilo que você não coloca crédito nele, né? Então, assim, meu irmão, fica confiante no Senhor e Ele tudo fará, tá bom? E lá, lá no Alagoas. Inclusive, eu separei uma carga lá. Tem duas entregas aí em Pilar. Tem Levada, tem São Cristóvão, tem Benedito Dente. Tem tudo, muita entrega aí. Mas foi um outro motorista porque eu não tô podendo viajar. Que aí a viagem é mais demorada. Porque eu tenho uns compromissos pra resolver aqui. Eu tenho uns compromissos, eu tenho que ir voltar pra resolver as coisas aqui. Né? Principalmente minhas coisas. Aí eu pedi pra não carregar. Aí carregaram um outro motorista pra lá e carregou um outro pra Aracaju também. Né? Carregou um outro pra Aracaju. Peças a Deus. Tá tudo certinho. Deus abençoa cada um deles, né? E me carregaram esse fumo aqui, né? O Álvaro de Coité, né? Pede oração. Ó, Álvaro. Um abraço, viu, Álvaro? Ele é de Conceição do Coité. Deus abençoa a vida dele. Deus abençoa toda a sua família. O Reginaldo Gaci de Carapicuíba também. Nós estamos juntos aí. O Reginaldo tá sempre junto comigo, tá, gente? Todos os dias, tá? É no Zap, é tudo, tá? A Solange, né? De Manoel Venturino. Ela mora em São Paulo. Um abraço especial pra Solange. O Ailton e a Vânia. Um abraço. O Rosivaldo Góz de Aracaju. A Laurecid Joaíma, né? A Laurecid Mato, Joaíma. Ela perdeu o filho dela nesse mês passado. Agora, nesse mês, né? Deus abençoa. E que o Espírito Santo de Deus preencha esse vazio que está na sua alma. Em nome de Jesus. Tá bom, minha querida? Tá difícil? Tá. Mas confia no Senhor e tudo ele fará, tá? A Conceição Meireles, ela é esposa do nosso amigo Natanael de Laude Freita. Ele mandou até uma mensagem falando que ela tá bem, né? Ela fez uma cirurgia na boca. Que Deus possa abençoar ela. Que ela recupera o mais rápido possível, né? Em nome de Jesus, tá? Porque cirurgia, gente, nenhuma pressa, tá? Se tiver jeito de não fazer, é bom. Mas se não tem jeito, tem que fazer. Então, tem que fazer, né? Mas nós confiamos em Deus. E Deus derrama a tua graça, as tuas bênçãos e que tudo dá certo, né? E eu quero deixar também um abraço especial, gente, para o Jaed. Ele é caminhoneiro, né? Ele é lá de... Ele é lá de... Ele e o Jerônimo, irmão dele, né? Ele é de União dos Palmares. Mas eles moram em São Paulo, viu? O Jaed. Um abraço especial para o Jaed. Um abraço para o Jerônimo. Que Deus abençoe a cada um deles, né? E o Rayu, que é a Serra, o Guimarães. Um abraço especial para o Rayu. Que Deus abençoe também. Vamos juntos aí, viu, o Jaed? A Lídia, gente, é... O Valdir, lá de Diadema, a esposa dele, a filha e o filho, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, tá? A Maria Ziza, já de Jaguarari. Ela é mãe do nosso amigo Marco César. Ô, Marco César, um abraço, viu? Hoje de manhã mesmo, né? Se for uma mensagem dele no Zap aí, dando um bom dia. Deus abençoe o Marco César. Deus abençoe todo o resto da família. E a Dona Maria Ziza, sua mãe, lá em Jaguarari. Gamileira, né? Lá em Gamileira, município de Jaguarari. Depois de Serra do Bonfim, na 407, né? E no sentido de vazio, né? Um abraço especial aí para essa família maravilhosa. Que está sempre junto comigo aí. Pastor Francisco, né? E a tua esposa Albertina, lá em Peruíbe também. Um abraço especial para essa família. Com a Selma Castanheira, antigo, gente. A Selma Castanheira, muito tempo que ele me acompanha neste canal, viu? Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe. Que ele continua sempre junto comigo aí. A Dalgisa, né? A Dalgisa, ela é esposa do nosso amigo Roberto Nilton, de São Paulo. Um abraço especial também para essa família maravilhosa. A família do nosso amigo Altino, né? De J. Altino. Ele faz parte do Terapia aí. Muito amigo do Gilmar Oliveira, né? Um abraço especial para a esposa dele, para os filhos, né? O Pablo, o Antony e os amigos, né? Eles são amigos do Gilmar. Um abraço especial para o Gilmar também, toda a sua família. Gilmar, orei e estou orando para a sua filha, tá? Que Deus vai abençoar, que ela vai dar tudo certinho lá no exterior, viu? E o projeto dela seja o projeto de Deus. Por isso nós temos que crer e confiar, viu? Mas se você não crer e confiar, eu creio assim dessa forma. Deus, ele pode até agir. Mas segundo a vontade dele, porque ele conhece o seu interior. Mas eu prefiro crer, confiar e colocar nas mãos dele do que colocar nas mãos de outros deuses, tá? Porque ele é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos, pensamos e pedimos e clamamos, tá? Eu quero deixar um abraço especial também para o Maurício Gama da Silva, lá de Senhor do Bonfim. Maurício, um abraço, viu? Deus abençoa o Maurício. Eu tive a graça de conhecê-lo. Deus abençoa também o Antônio, né? O Antônio, gente, ele é de... Ele é de Vinópolis, né? Depois de Belo Horizonte, mas mora lá em Senhor do Bonfim. Um abraço especial para ele, para a esposa dele, toda a família. Nós estamos juntos aí, viu, meu amigo? Que a graça de Deus esteja contigo aí. O Zé Antônio, né? Lá de Quipapá, em Pernambuco, mas mora em São Paulo também. O Zé Antônio, alô você. Um abraço, viu? Luiz Carlos, também de São Paulo. Está sempre junto comigo e Luiz Carlos, tá? O Ronaldo, né? De Manoel Vitorino também. Ronaldo, ele é de Manoel Vitorino. Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe ele. Deus abençoe toda a sua família. O Paulo Raimundo, de São Gabriel, na Bahia. Um abraço. O Maurício Francisco. Ele é de Comeacino, mas mora em BH, gente. Um abraço especial. O Zé Adão, também, que é de Medina. Um abraço. E o Zé Adão, está sempre junto comigo também, Zé Adão. O Johnny do Bar, lá de Irará, mas mora em São Paulo, Americanops. O Johnny e seus filhos, né? Que inscreveram no meu canal. Um abraço especial aí. O Domício, né? O Domício, né? O Domício Pinto, lá de Santana, Ipanema. Ô, Domício. Um abraço. Esse aí está sempre junto comigo. Manelzinho, novo cruzeiro também. Está sempre junto comigo. Muito obrigado, Manelzinho, pela força. Pela ajuda aí da campanha. Todos sabem essa campanha. O Damião de Rui de Ramos e a Simone, para esposa. Um abraço especial para essa família maravilhosa. Está sempre junto comigo também. Não a minha abandona de jeito nenhum. O... 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 O Sandro Figueiredo, lá de BH. Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Que a graça de Deus esteja com ele. O Fabrício, também de BH. O Maurício, lá de Ribeirão das Neves. O Edson, de BH. Toda essa família aí, gente. Está sempre junto comigo, tá? Um abraço especial para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, no nome de Jesus. Tá bom? Paulo Miranda, de Pancs, no Espírito Santo. Alô, Paulo. Alô, alô você. Aí, Paulo. Você que gosta de chuva aí, ó. Está caindo água aqui já. Já está começando a voltar a chover. Deus abençoe você, meu irmão. E um abraço especial para a Dona Maria. Nossa mãe, Dona Maria. Que a graça de Deus esteja no coração dela. Esteja no coração de cada um dos filhos, tá? Da Marli Miranda, Marieta Miranda, Sara Miranda, Marco Miranda, Jorge Miranda. E toda a família. Receba aí as bênçãos do Senhor. E o meu abraço carinhoso em nome de Jesus. Amém? Também não posso deixar de esquecer, gente. O Elias, né? O Elias lá do Poço Brasil, lá da minha cidade. Elias, um abraço, viu? Um reanço e uma pena. Abasteci meu carro lá. Ele me abasteceu. Olha, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, viu Elias? Estamos juntos aí, tá? Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão. Um abraço especial para você, tá? E também, gente, eu tenho o Júlio César. O Júlio César é da Paraíba e mora no Rio de Janeiro. Um abraço especial para ele. O Júlio César também que mora em Vila de Santana, Cidade Nova. Ele, o Marcio Quierme, também mora em Cidade Nova. Um abraço. Regilu, lá no Baio Tomba. O pessoal da Ilta, Dona Anice e toda a sua família. Um abraço. O Elcio Carreteiro. Toda essa família maravilhosa, hein? Um abraço especial. Um abraço especial para ele, ele que mora lá em São Paulo. O Evaldo Benício, ele, Macedo, né? Ele tem a tia dele, a Dona Maria Pedrosa, lá em Petrolina. Eu estive lá em Petrolina o mês passado, agora. Deus abençoa a Dona Maria Pedrosa, todos os seus filhos que se inscreveram no meu canal. Toda a família em geral, tá? Deus abençoa cada um de vocês. E nós estamos juntos aí, viu, gente? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Meu irmão, lá em São Vicente, meu irmão. Ontem ele apareceu no meu zap, né? Apareceu no meu canal. Tá meio sumido, né? Meu irmão, um abraço especial para você, viu, meu querido? Ele é obreiro da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe a vida dele e toda a sua família aí, no nome de Jesus. Amém? Gente, a chuva tá chegando, né? A chuvinha tá chegando. Eu saí de Patinga e tava sem chuva, né? Mas aí, da Serniba pra cá, aqui de Belo Oriente pra cá, já começou a chuva. E aí, ela está chegando aí. Como dizia meu pai, né? Como que não quer nada, né? Mas tá chegando. Vagalinho aí, já vai molhando aí, né? Então, nós estamos chegando aqui no NAC, né? No NAC. Aproximando aqui do NAC. E a chuvinha chegando também junto conosco, né? O andarilho, coitada, vai ali molhando todo. Não tá nem aí. Não importa, né? Não importa molhar. Tá seco, tá molhado. É uma vida, né? Torturada. É. Mas, às vezes, gente, nós escolhemos. Nós escolhemos ficar assim. Nós escolhemos viver assim, tá? Tem essa diferença. A pessoa vem, acontece por acaso, né? Acontece por um incidente, acontece por acaso. Mas, às vezes, muitas vezes, nós procuramos estar nessa situação, tá? Nós que nos colocamos nessa situação. Então, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Aí, quando nós fazemos a nossa, ao contrário da vontade de Deus, Deus, ele deixa você andar com seus pais. Livre arbítrio, né? Livre arbítrio. Ele, você passa a andar com seus pés e ele fica na dele. Deus, ele é poderoso pra ficar parado, estatizado, não fazer nada, né? E ele é poderoso pra fazer muito mais. É, gente. Choveu bastante a cabeceira do rio aí, viu? Olha como é que o rio, esse rio aqui, ó. Tá cheião, tá? Já tá enchendo, né? Então, é um sinal que choveu muito aí pra cima, pelas cabeceiras do rio, né? Aqui o Santo Antônio, ele desaga no Rio Doce ali. Então, o que nós estamos passando aqui pelo NAC, eu quero deixar um abraço especial, gente. Pra sair em NAC, eu lembro do meu amigo Laércio Coutinho, um abraço especial pra ele. Ele que tem um canal aí, ele semi-sonha na estrada, viu? É o canal do Laércio Coutinho. Ele faz muita obra de Deus, tá? Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo. Eu lembro por quê, gente? Quando ele foi pro Nordeste, ele foi buscar o Enzo, né? O Enzo é um filho dele, né? Aí ele... Passaram aqui e eles dormiram aqui no hotel aqui na frente, na Jaqueira. Aí, a esposa falou que é em NAC, não é NAC, é em NAC. Então, quando eu passo aqui, eu lembro deles. Tá? Não é por causação, não é por abuso, nem nada. Mas é... É pelo carinho que eu tenho com vocês, tá bom? Eu lembro de vocês aí, exatamente quando eu passo aqui, exatamente por isso, tá? Porque eu perguntei onde é que vocês estão. Aí ela falou no... Ela falou na mensagem, no ZAP, né? Nós estamos em NAC. Em NAC, não em NAC, não em NAC. Aí eu ri demais, nosso Deus. Mas é isso mesmo. Tudo faz parte da alegria, tudo faz parte da vida. Tudo faz parte da nossa... Da nossa união aqui na face da terra, tá bom? Um abraço especial aí para o meu amigo Laércio Coutinho. O Josa, né? Ô, Josa! Alô, você, Josa! Um abraço para todos do Terapia, né? Joseni, Joseni, Nito Felizberto, Reginaldo Barros, o Ari, o Ari é meu parceirão. Ari é 10, tá? É 10. Eu admiro você, viu? O Ari, o Edson Costa e todos os demais membros do Terapia na BR, tá? Um abraço especial que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? E nós estamos juntos aí, todos juntos e juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? E achar um abraço especial para o Calu da Bahia também, o Calu que está rodando aí para o Nordeste. Um abraço especial para ele, viu, Calu? Alô, você! Um abraço! Deus te abençoe, meu irmão! Que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? Passando aqui pelo NAC, vou encerrar esse vídeo por aqui e mais tarde eu faço outro aí para cima, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus com a sua infinita e poderosa mão esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo, de cada um de vocês que estão me assistindo, tá? O Zé Pedro, a sua esposa, né? Um abraço especial para a Rosa Nilda, um abraço especial também para a Maria Perpeta e o Jailton, né? De Ponto Novo, mas mora em São Paulo. O meu amigo aí, o Ademir, né? De Alagoinhas, né? Mas mora lá em Santa Mária também, um abraço especial para ele. O Adilsonato, o Adilsonato, um abraço especial. O Jolenberg, alô você, Jolenberg, de Carapicuíba, alô você, um abraço especial para o Jolenberg. Um abraço especial para o Gerson Lopes, que é de Telfotone, mas mora lá em Bestioga. Um abraço especial para ele, para toda a família. O Valdeci, meu querido irmão Valdeci, lá em Guarapari. Diz que a chuva está castigando, viu gente? A chuva está castigando Guarapari, tá? E o meu irmão Antônio lá no Maricá, no Rio de Janeiro. O João Matias, no Rio de Janeiro. O José Fildes, o Arilânio, o Maurílio. Ô, senhor Maurílio, um abraço especial, viu? Deus abençoe o Maurílio aí. Está sempre junto comigo também, o Maurílio. É, um abraço especial para ele. Todos os meus irmãos aí do Rio de Janeiro, gente, um abraço especial, tá? Que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês. E nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá bom? É muita gente, eu não vou conseguir lembrar todos uma vez só, né? Mas de qualquer forma, eu quero aí abranger a todos que estão me assistindo. Todos que ouvirem a minha voz, que a minha voz chegue até vocês, gente. Com voz de trovão, de poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele tem que estar sobre nós. Porque se nós não estivermos debaixo do poder de Deus, nós estamos perdidos. Porque o mundo jaza num alegro, ó. E aí João 10, 10, fala assim, ó, ele vem para que... Para matar, roubar e destruir. E eu vim para que venham vida e vida em abundância. Jesus falou isso. Vida em abundância, porque depois nós saímos desse corpo, nós vamos ter um encontro com Deus espiritual. Se você fizer obras boas, você vai ter um encontro com Deus e vai viver com Ele para sempre. Para adorar e exaltar o nome dEle depois do julgamento, né? E assim nós vamos estar sempre, para sempre com Ele. Mas se você fizer obras más, você não vai estar com Ele. Você vai estar do lado contrário, né? E ao contrário é aonde? É treva, é fogo, é sofrimento. É ao contrário. Porque Deus é amor, é esperança, é tranquilidade, é segurança, é paz, né? É harmonia, é alegria. Então nós temos que estar em Cristo Jesus para que nós possamos seguir esse caminho. O caminho da salvação, o caminho da alegria e o caminho de Deus. Amém? Eu quero deixar aí um abraço a todos vocês e que Deus possa abençoar vocês e vocês entenderem aquilo que eu falo aqui. Vocês entenderem a pregação que a gente faz aqui. O que a palavra de Deus, ela tem prioridade na minha vida e ela tem prioridade na vida de cada um de nós. O que nós nos alimentamos, a nossa alma, através da palavra. E através da palavra, a fé nasce nos nossos corações. E através da fé, a fé, ela vem trazendo à existência aquilo que não existe. Uma coisa impossível para nós, aí se torna possível para Deus através da nossa fé. Amém? Mesmo que não tenha aqui, você está com uma doença incurável. Para o homem, ah, não tem mais jeito, você agora... Não, tem sim. Tem. Tem porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Ele ressuscita mortos, então, para curar você. Você não tem dificuldade para curar você. Ele não tem dificuldade. É você que tem que crer nele, confiar e assim será feito segundo a vontade do Senhor. Amém? Mas mesmo assim, meus irmãos, é isso aí. Nós vamos prosseguir aí, caminhando debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus, beijas, obrigado, meu Deus, por esse dia. Oh, Senhor, me leva, Senhor, me traz e vai da tua proteção divina. Mesmo cansado, mesmo sacrificado, mas eu não desisto porque o Senhor não desistiu na cruz do Calvário. O Senhor ali na cruz do Calvário, Pai, levando o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, sobre ti. Porque o próprio Isaías, o profeta Isaías, diz que o Senhor foi moído pela nossa causa. O Senhor foi moído pelos nossos pecados, mas não desistiu. Assim, Pai, eu quero te agradecer para que o Senhor possa também estar comigo e não deixar de desistir. Mas que a tua graça esteja enchendo a minha alma de esperança, de força e poder para prosseguir a caminhada na tua presença, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, olha, é muito, muito baque, tá? Eu vou até encerrar esse vídeo aqui, porque senão esse telefone vai cair de novo. Quase caiu aqui de novo, viu? Deu uma sacudida aqui e quase caiu de novo. Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo e deixo aí o meu carinho, o meu abraço a todos vocês. E eu vou pedir um grande favor, um grande favor. Não esqueça de deixar o joinha pra mim, gente. Não esqueça. Eu preciso desse joinha de vocês. Eu preciso da inscrição de vocês. Porque tudo é contabilizado pelo nosso canal, pelo youtuber, né? Pelo youtuber. Tudo é contabilizado. Então, se é contabilizado, eu conto com vocês, pra que vocês possam aí deixar o meu joinha aí, deixar o joinha, deixar o comentário e se inscrever no meu canal. Eu agradeço. E que Deus possa multiplicar tudo aquilo que vocês precisarem, pensarem em precisar. E ele vai estar já atendendo as suas necessidades. Porque aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do onipotente, descansará. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus. Então, nós vamos descansar no Senhor. Porque ele dará a ordem aos seus anjos. Pra que ele venha e nos guarde, nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Aí, meus irmãos, nós os buracos cheios de água. Vocês vão vendo aí que eu tô andando aí pra ver os buracos cheios de água. E o gado aí gostando que o pasto tá perdido, tá molhado, né? Aí já come e bebe água, né? Porque o mato tá molhado, aí já mata a sede deles, né? É. A chuva é tão abençoada desse jeito, né, gente? Então, eu quero deixar essa palavra pra vocês, pra que vocês possam crer. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você que tá em tempo, você que está precisando, que é um toque santo pro Senhor. Você que está precisando aí da presença de Deus na sua vida. Crama o Senhor. Liga pra Ele, 3332. Crama a mim e responde-te a coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Que está em Jeremias capítulo 33, versos 3. E os dois, gente, é os dois joelhos no chão. Põe os dois joelhos no chão e clama o Senhor. Liga pra Ele, fala com Ele. E Ele vai te ouvir e Ele vai te atender às suas necessidades. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor, com a tua graça, esteja avendo os seus olhos espirituais. Esteja fortalecendo com teu espírito. E que assim seja feita a vontade dEle na tua vida. E na minha vida e na vida de todos aqueles que confiam, creem e sentem seguros nas garras do Senhor. Porque nas mãos do Senhor nós estaremos guardados para sempre, para a eternidade. Amém. E assim, eu quero dizer a vocês que eu estou sempre, gente, madrugada, por exemplo, madrugada, em 2001, quando o meu irmão Arraimundo, né, Arraimundo lá de Vaz, de Vaz da Palma, né, Vaz da Palma é Vaz, de Vaz em Grande, Vaz em Grande, no Ceará. E Ele pediu para mim orar para a filha dele, que estava com câncer nos seios, e Ele pediu para que eu pudesse dar o testemunho teórico que eu quisesse. Então sempre eu lembro disso aí. E no final de 2021, 2022, ainda estava indo com aquele negócio de Covid e tudo. E Ele pediu para mim orar para a filha dele, que estava com câncer de mama, câncer de mama. E ali eu fui orar por ela. Aí Deus colocou no meu coração de orar toda madrugada, buscar em mim pelas madrugadas e me encontrareis, ou minha outra vez. Então eu fui... Então eu fui e comecei a orar de madrugada, quatro e meia da manhã. E esse é o horário que Deus colocou no meu coração. E ali eu cultivei. E hoje, até hoje, eu faço campanha para as pessoas enfermas. Só pessoas enfermas, quatro e meia da manhã, tá? Mesmo quando eu abro a sessão para alguma coisa, mas agora o meu propósito com Deus, quatro e meia da manhã, é para os enfermos, tá? Então, aí eu continuei. E agora, no final de 2023, Ele vem me testemunhando que ela foi curada definitivamente. Já fez os exames, todos os exames, foi confirmado a cura definitiva do câncer de mama. E eu creio, gente, que Deus cura por uma vez só. E não vai voltar mais. Pode dar um problema, é outra coisa. Mas agora, câncer de mama, não. Porque Deus, quando Ele cura, Ele cura mesmo. E todo homem que Ele ressuscitou, depois morreu, morreu. Mas só que não morreu daquela doença, não morreu daquele jeito como Ele estava quando Jesus estava passando por ali. Ou quando teve um encontro com Jesus. Então, porque nós somos mortais. Um dia, Jesus também foi mortal. O homem Jesus, Ele foi crucificado na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. E se encontra à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele tem poder para nos julgar. E Ele está à direita de Deus Pai. Então, por isso, nós temos que crer, confiar e acreditar nele. Nenhum outro tipo de santo ressuscitou. Nenhum outro tipo de santo tem poder para fazer alguma coisa na sua vida. Mas sim, só Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. Jesus foi o único homem que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem José, nem José, padrasto de Jesus. Nem Maria, mãe dele, que está dormindo no pó até hoje. E Maria vai ressuscitar no dia que nós fomos ressuscitar também. De quando Jesus vier nas nuvens, como está em Mateus 24, 30 a 31. E quando Ele vier, fazer as suas colhetas com milhares e milhões e milhões de anjos. Está lá em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 13 a 18. Aí nós vamos ser ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Mas depois nós, Jesus, um dos que estivermos, ressuscitaremos, subiremos e encontraremos pelos ares. E receberemos um corpo glorificado. Aquele corpo que Jesus recebeu depois de morto, depois de crucificado e tudo. Ele ressuscitou no terceiro dia, um corpo glorificado. Um corpo que passa pelas águas, não apoga, passa pelo fogo, não queima. Um corpo que passa na parede, vai lá e para cá sem abrir porta. Então, um corpo poderoso no Espírito de Deus, tá? É esse corpo que nós vamos receber através de Cristo Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra aí para que vocês fiquem na esperança, no aguardo da vinda do Mestre Jesus Cristo e não na aguardo e na vinda de outros tipos de santos. Santo, santo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Então, a Bíblia confessa para nós, nos ensina que nos últimos dias, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus é Deus. Nenhum outro, mas existe nenhum outro Deus a não ser Jesus, filho unigênito de Deus. Tá? Somente Ele é Deus. Tá ok? Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Aqui é o Periquito, né? Cidade de Periquito. 381. Hoje é dia 23 do 3 de 2024. E vou encerrar esse vídeo por aqui. E que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês, fazendo com que vocês entendam que somente Jesus é Deus. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.